Estou feliz Estou feliz Com o trem que segue para o interior Feliz Porque comigo vai o meu amor O trem só chega Quando o dia amanhecer De noite linda vamos ter Amando Beijando Assim nós viajaremos Bem juntos Pra sempre Iremos viver Olá amigos, vamos a mais uma videoaula Hoje Trouxe pra vocês uma videoaula aqui Do Sidney Lima Viajando com o meu amor Uma música lá do passado Mas porém uma música que marcou muito a época E eu achei interessante Trazer essa música pra vocês Ok? Então vamos A videoaula de hoje A videoaula desta música Feita no tom de Original Sidney Lima Feita Em Fá sustenido Mas nós vamos fazer em Fá Porque tem outras versões também feitas em Fá E também pra ser mais fácil Pra tocar Bem mais tranquilo Sidney Lima Viajando com o meu amor Música antiga Música Legal Então Começa por aqui Ela tem um início aqui Que ela faz aqui Três vezes iguais Ah, antes de começar Tô usando uma guitarra É bem É uma guitarra A maioria das teclas tem Se chama Muti Mutad Mutad Guitar Desculpa a minha pronúncia aqui Porque Eu falo como eu vejo aqui Tá? Como eu tô lendo aqui Eu tô falando Mutad Guitar Tá? Então esse aí É uma guitarra Com mais Ela é Bem curto O toquezinho dela Né? Então Pode fazer com outras Guitar também Né? Ou até com Trompete Hoje tem regravações Né? Diferentes Né? Mas eu achei interessante Fazer esse Sistema Antigo aqui Né? Ficou bem legal Tá bom? Então vamos lá Música Isso aqui é fácil No arpejo Do Fá Aqui Aí repete de novo E mais uma vez Três vezes Né? Né? Na última vez Que apertar aqui Ele entra O ritmo junto Também Depois eu vou mostrar Essa parte Então agora começa Ó É Tchau 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 Se inscreva no canal. Aí, vou repetir novamente. Lento ele fica um pouco estranho, mas depois já não fica nesse tempo legal. Então, não tem segredo. As notas são Fá e Dó. É só cuidar ali na primeira parte, onde eu fiz as trocas, para você saber. Início. Aqui ele começa sem nada. Ele até pode segurar, pressionar o Fá aqui. Aí, quando você chegou aqui, você vai largar. Não dá para segurar. Tem que deixar ele ligado já, essa parte, no Start aqui. Para quando você pressionar ele, largar. Aí, você larga. É bem tranquilo, assim. Não é uma música difícil. Ok? Acho que dá para pegar legal. Fá e Dó, muito fácil. Ok, gente? Então, essa é a videoaula de hoje.